Na Kiss FM 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E isso foi Lords of the New Church, um belo nome de anos 80, uma banda que é um vocalista americano e três caras de inglês, todos de bandas conhecidas, 1069, The Damage e Dead Boys. Não, não sei o cara, eu adorei um nome de Adriano, não é? Tipo, tem o nome de uma nova empresa, mas ele já é uma coisa. Eu acho muito bacana. Lords of the New Church é uma mulher em Steve Bezos, falecido vocalista, por favor. Vamos dar um abraço aqui para Adriano, que é um abraço para o meu filho que a Du, ele não acredita, porque eu acho que é um pouco feliz. Nossa, que maravilhoso pra mim. Ninguém nunca vai definir o que eu tocar de perto. Vem acertar uma música, dê um prêmio. Olha, incrível. Fique sabendo o som que vai tocar uns minutos antes de começar o programa, só isso. Mas que legal, é que ela pode... É uma reprezinha saudável, né? Aliás, tem mais muita coisa boa, tem coisa assim... A gente vai tocar até mais um pouquinho, né? Então a gente fala agora, vamos lá, vamos lá. Pausa para o Comunicana, para o Chagher, vai vir. Você dá um bilhete ali no seu palmo, no seu trabalho, você não vai ter mandado embora. Fique esperto aí, vai bater o carro. Fique bem esperto. Fique bem esperto. Fiquei porque nós não estamos com mais gasômetro, a gente sempre tem melhor que eu morro que você. Vai, vai, vai. Não deixe o Rock sair de você. XFM 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você goste de dizer, tchau. 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 Eu tô tentando falar mal, eu tô tentando falar, já vem que eu não toquei, então. Mas o Grispeech, cara, então eu continuo até hoje. O Jair e o Homem e o Dois, nós somos dois irmãos aí, continuam tocando a banda sem o Danby. Danby não volta e não fala da banda. Que coisa. Mas ele brigou de vez, né? Eu não sei se tem uma vez, porque ele tem um estrigo não, mas depois ele não gosta. Tá quase isso. Mas ele não fala, gosta de um estrigo, eu não sei o que ele tá olhando, eu entendi. E andou apanhando aí, recentemente, ele foi agora feliz, ele arrumou a briga direta. Aí, com o papo ali, não sei se ele não atreitou. Mas tudo bem, vai, nós vamos ouvir então Miss It Now, é uma época clássica da banda. Aurea making bands e gring vocal, Good Night Out, essa eu vou pular aqui no estrigo. E na sequência, aqui é uma banda nova, que influencia todos Miss It. Elad Pink, três irmãos ali do Midori. Midori é um estado lá no Middle West, que é americano, que não tem nada a fazer. E dessa banda, três irmãos, se eu não me engano, ainda não lançaram o meu primeiro disco, já estão fazendo barulho. Porque a banda é muito boa, três irmãos negros fazendo um rock influenciado por Miss It. Legal, é muito legal, é muito mais. Aliás, foi o tema do nosso último Rádio 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 ali. Eu estou curioso, que estiver lá no Casagas, que é o meu canal no YouTube. E não é o Rádio 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 que está ali, que está ali exatamente todo o livro do rock. O Rádio que é uma banda citada. Boa. Tamo lá. Começamos com o Miss It, para pular aí na sala. Cuidado para integrar o vale. E na sequência, tem um Rádio que banda nova, 2014. Três irmãos vai fazer lá barulho. Vamos lá. GASOMETRO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Giz FM E o Minifix, o Minifix que depois na sequência para fechar os planos Ah, não acredito, serve um negócio mais apimentado e depois bota um negócio mais amplificado para quebrar Então tá pronto, né? Não, 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 vamos entrar aqui então Agradecer todo mundo, tem um monte de minifix que você vê pra nós Muito obrigado por receber o seu pedido e depois acompanhava na minha página no Facebook Todas as minifix que eu toquei nesse programa Tá valendo? Valeu demais, Gastão Fica a pena nos cadernos de bola mais tempo Muito obrigado a todos, hein Tchau, valeu Na Kiss FM Gasômetro